E aí Oi, da Gócea, não viraram, vai pra o recupero. A Bóla volta pra na Cátureza, a Sandra, a casa liberando a bola, a Fegida Nama, que retornando agora, que é que era o RaiNelli, vem por trás. A gente vai passar pra estar gola RaiNelli, fazê. A correu para o RaiNelli, a passagem aqui, o RaiNelli vai na frente da lama. Vai no procedimento, o RaiNelli entrega na bola, o RaiNelli entrega na bola, o Pegida Nama, a equipe de Galego, dos Pescaros, representando aí, a Racavi. Vai, fez? Vai, 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 vai. Mais outra vez, né? Vai, fez? E aí E aí ela é ligeira vai passar vai Renato Moreira vai passar 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 vai 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 lá, Nevieira vai, o Vinicius Telo trabalhando, representando parte da próxima semana, Nevieira vai pra faca Agora o Boi, mais um pra ele, né, aí, o trezou, o Boi na contra mão, já passou, virou a primeira vez, já passou o Deixinho O Boi na Deixinho trabalha, vai, Delania México vai descendo, vai, Delania México, entrega o Deixinho de atuimato, receberá, Delania México passa a volta, controla, Raul, chegou, E aí, o Boi na Estadalha, vai, Delania México, é um prazer embalatário, que vai, Delania México vai, Delania México, Vira o seu, parece que é boa. Nenê Rufino, Ivesiana, Professor Ricardo, Surió, Ismael e Pedro Vila. Alisson querói, descendo, vai lá, Alisson querói, segura. Pô, meu Deus, como é que está a pessoa que é da sua família? Ele caiu de um boi, não, só acabou ele. Não vai ser caído, não vai ser caído. Não vai ser caído, não vai ser caído, não vai ser caído. Acabou esse tipo de que quer, foi passando na contramão. Vai o Jardimano, uma pega a contra-mão, trabalha, vai na represão, vai montando a garriga, caiu só. Vem na contra a mão, vem para o Alisson querói, fora Alisson. Apareceu para a gente, Nenal, do Rd. Vem para o Alisson querói, passou para o Brasil, foi embora. Fazer um oito, foi sem aproveitar o Brasil, o trabalho do Brasil, vai, se não tem a Alisson o seu lado, representa o R st. Vai na saca, Matheus. Olha o goi. A trigo vai, pode entrar, chega pra cá, Matheusinho, vai no Matheusinho. e aí o trabalho o 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